Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada Deus ajudará Ao romper da mão do homem As nações se empraveceram, os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza Vinde e contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco, corta a lança Queima os carros no fogo Aquetai-vos, sabei que sou Deus Ser exaltado entre as nações O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza 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 É o nosso refúgio e fortaleza